Você sabe quem está fazendo aniversário este mês? É o nosso Sambódromo, endereço do maior espetáculo da Terra. A passarela Professor Darcy Ribeiro completa 40 ninhos de vida e mantém a alegria de sempre. Confira no VT do meu amigo Léo Santana na tela. Um quarentão em plena forma e com uma vitalidade de dar inveja a qualquer folião. Ele chamou, ele chamou, chamou para salvar. Idealizado pelo sociólogo Darcy Ribeiro, o Sambódromo foi projetado por Oscar Niemeyer, que resumiu o projeto em uma frase. É uma obra importante no sentido de ser dirigido ao povo. Inaugurado no penúltimo ano da ditadura militar, é também um símbolo da redemocratização. Antes, os desfiles aconteciam em estruturas temporárias montadas nas principais avenidas do centro do Rio. Mas havia uma série de restrições. Até mesmo de público. Na época, o carnaval fervia mesmo nos bailes promovidos em clubes da cidade. Por isso, muita gente torceu o nariz para a criação de um endereço definitivo para os desfiles. Chegaram a dizer até que as arquibancadas iriam desabar. Apesar das críticas que o projeto recebeu, as estruturas de concreto permanecem intactas, sem nenhum registro de acidente em quatro décadas. Mas é impossível negar que o sambódromo mexeu com as estruturas do carnaval para sempre. Tirou a festa dos salões e trouxe a folia para as ruas novamente. Foi assim que a Marqueja de Sapucaí se transformou no palco do maior espetáculo do planeta. A história do carnaval carioca se divide entre antes e depois da Sapucaí. Explica este historiador. Dava para sentir que eram dois momentos. Tinha acabado a época da improvisação. Eram dois momentos. E que aquele carnaval ia superar aquela estrutura de concreto e ia passar para as ruas. Ia ganhar as ruas, ia sair dos salões, ia deixar de ser privilégio de uma elite e tornar-se o que hoje é a maior festa popular mundial. Uma das carnavalescas com mais títulos conquistados no sambódromo, Rosa Magalhães conta que o maior desafio no ano da inauguração foi a dispersão na Praça da Apoteose. Era uma total incógnita. Inclusive ninguém sabia o que fazer com aquele final lá, que era largo. E eu me lembro que ganhou a mangueira porque teve uma sacação incrível, que foi e voltou. Deu uma meia volta e pegou o caminho de volta. E aí foi aplaudidíssima, foi realmente uma solução brilhante. Na época, os jurados elegeram a mangueira como a melhor escola a desfilar no domingo. E a Portela, na segunda-feira. No Tirateima entre as duas, a Verde Rosa conquistou o título e é considerada a única supercampeã do sambódromo. Surgiram ainda figuras históricas. Candonga morreu há mais de 20 anos, mas seu legado é perfeituado pela família que guarda a chave da cidade. E ainda distribui água e bebida de cravinho para os ritmistas. Por causa dele, foi criado o segundo recuo da bateria. A primeira escola que ele recuou foi a Portela. Por entender que o coração da escola é a bateria. O coração deveria parar para ver sua agremiação passar. Recuou a primeira vez a Portela, coincidentemente dava água. As demais escolas viram aquilo ali, ou seja, vão parar lá no Candonga que ele tem uma aguinha. Um cenário mágico em que celebridades dividem o espaço com anônimos. E onde desconhecidos também podem se tornar famosos. Como o gari Renato Sorriso. Ele virou um sucesso nacional por sambar na passarela entre um desfile e outro. Renato Sorriso lembra bem onde estava na noite da inauguração. E é uma prova viva de que a Sapucaí é realmente uma fábrica de sonhos. Eu estava no viaduto, numa frestinha, vendo a escola passar. Era como se fosse quando as pessoas tentando ver um carro. Imagina como a via transformou e hoje estou aqui dentro. Eu gosto desse cara pra caramba. Eu não vou te mostrar seu coração. Obrigado.